Olá, cachudas! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Lidiana, seja bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês os meus produtos de cabelo, como vocês já leram aqui no título do vídeo, claro. Esse tipo de vídeo é um vídeo que eu gosto, né? Porque a gente vê os produtos que a amiga tem, né? A gente vê coisinhas interessantes. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, tá bom? E vamos embora assistir esse vídeo. Então, meus amores, eu vou começar por partos, tá? Ou seja, eu vou mostrar os meus shampoos, os meus condicionadores, as minhas máscaras, os meus finalizadores e assim vai, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei tudo misturado, não tá nada de por ordem, de marca, essas coisas, tá? Mas, como sempre, gente, eu tenho muito produto da Teutonate, porque eles me mandaram, graças a Deus. Ai, de mim, se não fosse a Teutonate, vocês vão ver a maioria da Teutonate. Mas tem muitas coisas também que não é da Teutonate que são interessantes, tá? Então, fica aí pra ver. Eu vou começar com esse shampoo aqui da Teutonate, que é um shampoo sem sulfato, que é dessa linha aqui, Black Power. E ele tá bem no finzinho, meu Deus, não tem quase nada, mas eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês, tá bom? Esse outro shampoo aqui também, que é o da linha Red, tá? É um shampoo que tem lavagem suave e tal, já tem resinha dessa linha Red aqui no canal. Outro shampoo que eu uso também, que, na verdade, eu dei uma paradinha. Eu não vi muito resultado nele, então eu não parei de usar mesmo. Até porque, não sei se é porque eu usava só o shampoo mesmo, que é esse aqui, da linha SOS Bomba da Samurai. Outro shampoo é dessa linha Help SOS Caixas da Refly, tá bom? Que ele é sem parabéns. Então, eu só tenho esses shampoos meus, são esses quatro aqui, tá bom, gente? Então, vamos agora para os condicionadores. Condicionadores eu tenho muito menos que shampoo, gente. Vou começar com esse aqui também, que é da linha Help SOS Caixas da Refly, que é esse condicionador aqui também, sem parabéns. Outro condicionador que eu tenho é esse aqui, que ele é coache, ele é liberado. Então, toda essa linha da Black Power e da Tutunate é liberada, tá bom? Então, coache. E, claro, o passo dois, que é o condicionador da linha Red e também da Tutunate. Agora, vamos às máscaras. Eu tenho essa grandona aqui, a única que eu tenho de um quilo, que é essa maravilhosa, muito cheirosa. Eu vou até cheirar agora. Quase que cai tudo aqui. Muito cheirosa, né? Muito gostoso esse negócio. Esse negócio dá vontade de comer. Ele é creme ou mectante, bang, da Tutunate de óleo de coco. Minha gente, um milagre que isso faz no meu cabelo, sem ter noção. Ah, se vocês quiserem resenha de alguns produtos que eu vou mostrar aqui, vocês é só pedir, tá bom? Alguns que eu vou mostrar, vocês já conhecem, né? Que esses aqui da linha Detox, que é esse hidratante, esse aqui é o mectante, esse nutritivo e esse aqui de reconstrução, tá? Máscara, essas coisas, só tenho essas que são praticamente, praticamente não, tô vendo, né? São todas da Tutunate, tá bom? Outra máscara que eu quase esqueci de mostrar pra vocês, ela tá lá na farmacinha do banheiro. Essa aqui é a máscara de recuperação da fibra, não é isso? Tem o cabelo aqui, gente. Recuperação da fibra que também é da Tutunate, tá, gente? Então, máscara, eu só tenho essas, todas são da Tutunate mesmo, porque... Ai, de mim, se não fosse a Tutunate, né? Agora, vamos pras máscaras realçadoras da cor. Eu só tenho duas, gente. Uma que eu comprei, outra que eu ganhei. A que eu comprei é essa aqui, a Color Booster, que é da Yamaha. Ela é Yamaha, isso tem cabelo. Jesus. Color Booster, diz aqui que é uma máscara hidratante pra manutenção da cor. Eu usei ela pouquíssima, vou até mostrar a cor pra vocês. Ela é assim. Ela é bem rala. Ei. Ei. Hum, eu ia pra fechar. Ei, relaxa. Ela é realíssima. O que não faço pra vocês, né? Agora eu já tô rindo pra fechar esse negócio. Ei. Ei. E a outra... Você tem que ter cabelo. É essa aqui, que é a da linha Red da Tutunate. Que é o amor da minha vida, que não pode acabar nunca. Essa máscara nunca. Então, meus amores, diferente da outra, ela é assim, durinha. Eu já tô no meu segundo potinho. Ela é muito boa. E olha. Pela... Que isso, cara. Não caiu, quer dizer. Agora, vamos pros finalizadores, né? Que é a expectativa maior, tá nos finalizadores. Vamos ver aí quais são as finalizadoras que a semana tem. Eu vou começar com esse. Que eu finalizei. Que esse aqui, da Niel Gold. Hidratação chocolate. Que tem um cheiro muito incrível. Muito incrível. Muito incrível. Foi um dos cremes, assim, que eu gostei muito. Principalmente do caso do cheiro. Tem gente que acha jujoso. Mas eu não sou... Sou do agente, né? Esse aqui, seda, que eu uso também, tá? Eu... Eu tenho vários e eu gosto de intercalar. Pra... Que eu possa sempre estar vendo os resultados no meu cabelo. Esse aqui, seda, né? Que é o início da história de muita gente. A maioria das pessoas que começaram, né? A... A transição. A assumir os cabelos naturais. Que tem cachos, usaram seda, né, gente? O verzinho. Outro é esse aqui, ativador de cachos. Que é um dos meus amores. Eu gostei muito desse ativador de cachos. Que também na linha Black Power. Ele é liberado, como toda linha. Acho que eu já falei isso. E foi! Eu não te deu uma alanço. Você vai botar ali na... Tu me deu, foi? Quase. Eu também que tu tinha me dado, não. Ah! Acabei de ganhar um alanço. Acabei de ganhar um monange. Que emoção. Obrigada, Tatá. Eu queria ter dado, vai estar. E foi? Foram esse monange que eu acabei de mostrar, gente. Esse também daqui, que é da mesma linha. Help, SOS, Caxos, Supremos. Tá, Refai. Tá bom? Eu gostei muito dele. Ele deixou meu cabelo bem soltinho. Isso aqui é uma vergonha, menina. Mas eu tinha que mostrar pra você e tava... Não tá no final. Isso aqui já acabou e ninguém sabe. Tem bem pouquinho. Mas é só pra dizer que eu tenho minha Masterol. Tá bom? Só pra dizer que eu... Esse aqui, que foi também um dos primeiros amores da minha vida. Que já mudou a embalagem, inclusive. Tá bem bonitinha agora. Mas eu gostava quando era assim, minha gente. Essa bonequinha aqui é muito linda. Esse creme de pitiá aqui da Salon Line Brilho Máximo. Foi um dos meus amores. E eu gosto dele até hoje. Outro da Salon Line é esse aqui, gente. Que é um ativador de caixas. Humidificante. Eu não sou tão fã de cremes humidificantes. Mas esse aqui tá ficando aqui. Às vezes eu misturo. Quando eu lembro, assim, eu misturo com algum outro creme. Pra ele não ficar tão humidificado o meu cabelo, né? Porque senão não fica aquele caixo bem caído. Não tem mão que dê jeito pra fazer volume aqui. Agora vamos pra os olhinhos e coisas assim, parecidas, antes de ir para o gel e tal, tá bom? Olhinho. Inclusive, eu nunca mais passei um olhinho desse no cabelo. Vocês acreditam? Eu vou começar com esse aqui da Refly. Umidibrilho. Umidibrilho. Com certeza. Umidibrilho reparado de pontas. Tem esse aqui também, que é da Hexapro. Um óleo de tratamento. É óleo de argã, tá? Tem esse olhinho aqui também, que é um óleo de humectação. É, tratamento da Salon Line, que é óleo de glicino. Acabou os olhos. Então agora eu vou mostrar esses pequenininhos aqui pra vocês. É, eu tenho esse creme de retoque aqui pra The After, da Tsunat. Eu vou deixar aqui recomendado pra vocês, tá bom? O vídeo que eu usei, esse cremezinho de retoque. Pra vocês verem como ele fica no cabelo. E esse finalizador aqui, protetor da cu, que é muito maravilhoso. Gente do céu, serve pra qualquer tipo de cabelo. E ele tem proteção só lá, menina. Ele é da linha Red, mas não é vermelho, sabe? Pra qualquer tipo de cabelo. Então pode comprar semente, tá bom? E agora vamos pro gel de artesinas. Eu tenho esse aqui, que é da Tô de Cacho, da Salon Line. Que é esse gelzinho líquido pra The After. E tenho esse daqui também, da Lula. Meu cachos, minha vida. Ele é branquinho, gente. Esse é verdinho. Esse aqui é branquinho. Ele não tem cor. Então espalha, hein? É branquinho, foi ótimo, né? O meu amorzinho, que é o meu estilizador de cachos. Que também é um tipo de gel, mas não é um gel. Não é bem um gel. Ele não fala que é um gel. Ele não fala. Ele é um estilizador de cachos. Bem cheirosinho. Ele tem um cheirinho bem gostosinho. E tem a cozinha amarelinha. Gelatina. Eu só tenho essa aqui, que eu vou agitatar. Verdade. Eu vou mesmo. Sai eu não dei não. Eu deixei aqui em casa. E a gente usa juntas. Já tem vídeo aqui usando essa gelatina. Se você ainda não viu, clica aqui. Tá bom? E vamos assistir esse vídeo. Você vai gostar. Você vai ver como meu cabelo ficou com volumão. Bem legal, né? Então é isso, minha gente. Eu não tenho muitos produtos. Eu peguei só o que é meu. Eu podia pegar os produtos que tem ali no banheiro. Que é da minha mãe. Que é da minha irmã. Mas eu não peguei. Eu peguei só os meus. Os meus que eu comprei com meu dinheiro. Os meus que eu ganhei de pessoas. E os meus que eu ganhei da Tutonate. Que eu já mostrei aqui pra vocês. Que tem vários. Eu não queria pegar coisas alheias pra mostrar aqui pra vocês. Mesmo que eu já tenha usado, tá? Então tem coisas que é da minha mãe. Que a minha mãe comprou. Que ficou lá. Mesmo eu usando. Não é meu. É algo que eu uso mais pra ficar lá. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer os meus produtos de cabelo. Eu só tenho esses mesmo, tá? Se vocês quiseram uma Rzinha. Peçam aqui nos comentários, tá? Não deixem sugestões de vídeos também aqui nos comentários, tá? Avali o vídeo, gente. Dá o like aí pra fortalecer a menina. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Aqui embaixo vai estar as nossas redes sociais. Nosso Facebook. Facebook.com.br Que é a nossa page. Lá a nossa homepage. E aqui também vai estar o meu Instagram. Arroba eu e ele e Diana, tá bom? Caso você queira ver o meu dia a dia. Eu sempre tô por lá. É isso, meus amores. A gente se vê nas redes sociais. Ou a gente se vê por aqui, tá bom? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!